É melhor assim do que nas outras escolas, porque se você quiser ficar assim ao ar livre, você pode estudar assim sozinha ou com alguém se você quiser. E diferente das outras escolas, que é obrigado a ficar dentro da sala e não pode sair. Só na hora do recreio. Ontem eu escolhi ficar na sala de aula, porque aquilo lá era um trabalho meu e eu precisava, estava terminando ele. E ali estava bem silencioso. Era um lugar adequado para mim pensar melhor no que eu ia fazer. Estudar no banco é bom, porque a gente pode ficar com a perna cruzada. Nas escolas a gente tem que sentar direito, a gente tem que ficar na sala de aula. Naquele dia, estava lá fresquinho, estava silencioso, dava para mim estudar e pensar. Se você acredita em uma educação alternativa, contribua com o filme. Divulgue e acesse o link do Catarse. Muito obrigada! Tchau! 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 Tchau!